Os Jogos da Libertadores têm um esquema de segurança reforçado. Quem traz os detalhes é o repórter do Rio, Rodrigo Viga. Mais de 2 mil policiais e serviços militares foram destacados para participar do mega esquema de segurança envolvendo os Jogos da Libertadores da América. Fluminense e Atlético Mineiro, nesta quarta-feira no Maracanã. Botafogo e São Paulo, no Engenhão. Além de Flamengo e Penhorol, que vai acontecer nesta quinta-feira novamente no estádio do Maracanã. A maioria será de policiais militares e agentes da Polícia Civil também vão dar suporte a esse super esquema de segurança para três Jogos da Libertadores da América em apenas dois dias. Há uma novidade nesse esquema de segurança. Os PMs aqui do Rio de Janeiro já estão usando, desde a virada do ano, de 2023 para 2024, câmeras de monitoramento de segurança no fardamento. E agora, essas câmeras para esse mega esquema de segurança vão estar conectadas a um sistema ligado ao reconhecimento facial. O objetivo é evitar a circulação de bandidos, criminosos e aqueles que têm mandados de prisão em aberto entre as torcidas dos clubes envolvidos nesses compromissos da Libertadores da América. Em paralelo, as forças de segurança do Rio de Janeiro também estão destacando oito mil agentes para atuar no Festival de Rock, que acontece aqui na capital. Até o próximo domingo do Rio, Rodrigo Viga. Bom, Cristiano Vilela, sempre a mesma discussão, a segurança dos estádios. Será que as câmeras são suficientes para identificar os arruaceiros, que não são nem torcedoras, né? Se vai para o estádio para querer brigar, não é torcedor. De qualquer forma, esse é um assunto velho, antigo e a gente continua discutindo. E aqui em São Paulo a gente tem os jogos com a torcida única. Isso é triste, né? Exatamente. Essa questão de torcida única, por exemplo, ela é uma antítese do que deveria ser um jogo de futebol, uma partida de futebol com duas torcidas, um torcendo para um lado, outro torcendo para o outro, uma arquibancada realmente emocionada com um jogo de futebol. E agora o que a gente vê no estado de São Paulo é uma torcida só e é algo que todo mundo já se acostumou com isso. É algo que não deveria ser passível de costume de ninguém. O que tem que ser feito e essas medidas que são tomadas, elas vão nessa linha naturalmente, mas é preciso realmente um choque de realidade para acabar de vez, para se coibir de vez com esses atos de violências que acabam afastando o cidadão de bem, as famílias de participar dessa festa bonita que é o futebol. E só mais uma coisa, Vila, a gente teve o Estatuto do Torcedor e isso praticamente trouxe quais ganhos? Se é que trouxe quais ganhos em relação à violência no futebol? Olha, Thiago, muito pouco. Na prática, o que precisa mesmo não é de lei. Aliás, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no Jornal Jovem Pan. Cada hora se cria lei nova, lei para aquilo, estatuto daquilo outro. Agora, você precisa ter isso tudo sendo implementado de uma forma prática. O que precisa ter é policiamento, é câmeras, policiamento ostensivo que não permita que esse tipo de arruaceiro possa se perpetuar nos estádios de futebol, nas partidas de futebol, afastando aquelas pessoas que querem curtir esse momento mágico que é uma atividade esportiva.